O Ministério da Educação deu início à execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Já foram firmados 23 convênios com instituições parceiras que vão receber 458 milhões de reais para oferecer 56 mil vagas em todo o país, distribuídas em 3 mil turmas. Participam do Pronatec, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Serviços Nacionais de Aprendizagem Comercial, Senac e Industrial, Senai. Universidades Federais e o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Os cursos de formação inicial e continuada têm curta duração, entre 160 e 400 horas-aula. A partir de janeiro, haverá novos repasses de recursos, de acordo com os convênios a serem firmados. O Pronatec oferece um conjunto de ações para ampliar e democratizar a oferta de vagas na educação profissional. A meta é beneficiar até 8 milhões de pessoas com cursos técnicos oferecidos. A seleção dos estudantes cabe às Secretarias Estaduais de Educação, que encaminha os selecionados para matrícula nas instituições que oferecem as vagas. A seleção dos estudantes cabe às Secretarias Estaduais de Educação e 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 Educação.